Pessoal, com alegria que hoje, hoje é 8 de março de 2024, estou aqui na casa da Mulher Nazariana, junto com a Veira do Aguinha, todas as mulheres aqui que vieram fazer um café da manhã aqui nessa casa. Tão abençoada que a gente conseguiu introduzir em nossa administração, com atendimentos de ultrassom, de psicóloga, nutricionista, ginecologista, atendendo as mulheres de Nazaré Paulista, um projeto que foi da Veira do Aguinha e hoje é o Dia Internacional da Mulher. Não podia fazer diferente, vir aqui, marcar essa presença aqui, conversar com as mulheres. Com certeza um grande projeto que a gente elaborou em Nazaré Paulista, em breve, numa nova casa, um novo espaço maior e parabenizar as mulheres de Nazaré e de todo o país pelo Dia Internacional da Mulher. Né, Guinha? Isso. Muito feliz por estar aqui hoje, homenageando todas as mulheres, não só no dia de hoje, mas o ano todo. Parabéns, mulher. E parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Valeu! Aplausos. Música 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 Música